Vocês estão vendo essas crianças indígenas aqui? São protegidas pelas ONGs. Estou no área Anomami. Olha aqui, ó. São tudo protegidas pelas ONGs. Essa criança aqui é a situação da bunda dessa criança. Tá vendo? Isso é bicho. Bicho, muito... Todos os dias de manhã eu faço merenda para os garimpeiros, mas eu já faço contando com as crianças. Porque as crianças passam fome, que eles só comem tapioquinha com banana. Vou fazer vários vídeos agora para vocês verem a situação. Então, como cozinheira e ser humano, eu cozinho. Aí eu já deixo um pouquinho de leite para essa criancinha. Isso aqui era uma blusa minha. Eu faço um vestidinho porque ela nem roupa tem a bichinha. Essa criança ali, ó, também. Esse outro aqui. E são vários. Durante o dia, vocês vão ver na faixa de uns 200 índios que passam por aqui. Que vêm aqui durante o dia. Como eu cozinho para garimpeiro na área Anomami, eu já coloco um quilo de arroz a mais. Eu cozinho aqui, ó, gente. Eles não estão preocupados se o índio passa fome. Porque aqui eles só comem beiju, sem sal, sem óleo, sem nada. Eles comem minhoca. Eles comem sapo. Eles comem lagarta. Isso eu digo e aprovo e afirmo porque eu tenho vídeo. Então, esses índios aqui são protegidos pelas ONGs. Mas que tipo de ONG é essa, pelo amor de Deus? Isso é que é bandidagem. Tirar alguém da cozinha como eu, dizendo que eu sou bandida. Bandida é o filho da mãe que vive só ganhando dinheiro para não ajudar. Porque eles vêm aqui direto. Eles vêm aqui. Bem aqui do lado é uma aldeia que eu vou lá filmar. Vou filmar. Aí eles vêm no helicóptero. O helicóptero desce. Aí traz uma tabuletona. Eu chamo a tabuleta. Não sei o nome daquilo. Aí traz aquele tabuletão com uma coisa, uma tirna azul. Aí bota o dedo de tudinho. Tudinho assinou aquele papel. De mamã na casa do cano. Aí traz umas bolachas baratas. Que é dessas bolachas, nem para os meus cachorros. Se eu tenho um casal de cachorros, eu não dou. Aquelas bolachinhas com gosto de pulgo. Uns cabeção, um monte de pirulito. E para completar, eles trazem uma roupa de braxó. E dão para os coitados. Aí o bichinho, nos sentimentos. Fico feliz da vida. Aí vão lá e tirar foto. Ai, eu amo essas crianças. Ai, eu amo esses índios. Eu não sei viver se eu não cuidar deles. Porque eu sou ser humano. De porra nenhuma que não traja uma agulha para tirar um bicho. Não traz um remédio. Não traz um ternômetro para medir se está com febre. Não traz uma vitamina. Isso é humanidade. Vou postar no grupo esse vídeo. Eu quero que ele ande o bem longe possível. Eu estou bem aqui na área Anomami. Meu nome é Antônia Marques. Não tenho medo de processo. Sabe por quê? Porque eu trabalho. E eu tenho certeza que se eu ir presa, como trabalhadora, vai ter um filho de Deus que vai ter misericórdia e me tira. Mas se não me tirar, eu fico lá. Porque o pau só quebra do lado mais fraco. Do lado de quem trabalha. Eu tenho um bom dia para todos. Com muito orgulho, cozinheira Antônia Marques. Que Deus abençoe todos os garimpeiros. Eu tenho um bom dia.